Imobilizando sentinelas! Cuidado, eu tô na sua equipe! Dobro de pontos! Trocando pontos! Eu tô contigo! Eu tô contigo! Eu vou dirigir! Energia total! Bora calar! Máximo de munição! Vamos pegar esse contrato de foguete aqui pra fazer a missão. Eles estão ativando o TFE! Eles estão ativando o TFE! Vamos nessa! Ah! Levei um tiro! Atire! Atire! Torreta! Imbecil! Atire! 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 Pega essa torreta e coloca onde mata Lá no outro Não vai dar Faltou um É eu que tenho que colocar a torreta Vambora Vambora Tem que ir lá comprar uma torreta A gente precisa rever nossa estratégia de contenção Do pizza Entrar sem máscara de gás é pedir para morrer Lá na Amarelo Vai comprar uma torreta Na cobertura Estação de compra aqui Faltou matar um mercenário só Faltou 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 Tive Faltou Faltou Porta aéreo que eu encostando na área da minha...